Despertem, despertem e resplandeça a luz de Cristo em vós. Despertem, despertem e resplandeça a luz de Cristo em vós. Despertem, despertem e resplandeça a luz de Cristo em vós. Ele nos libertou, nos libertou. Império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, o Seu amor Ele nos libertou. Nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, o Seu amor. Despertem, despertem e resplandeça a luz de Cristo em vós. Despertem, despertem e resplandeça a luz de Cristo em vós. Despertem, despertem e resplandeça a luz de Cristo em vós. Despertem, despertem e resplandeça a luz. Ele nos libertou, nos libertou. Do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, o Seu amor Ele nos libertou. Nos libertou, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, o Seu amor Ele nos libertou. Despertem, despertem e resplandeça a luz de Cristo em vós. Despertem, despertem e resplandeça a luz de Cristo em vós. Despertem, despertem e resplandeça a luz de Cristo em vós. E a glória do teu reino será vista O sol da justiça esplandecerá E a glória do teu reino será vista Sinais e maravilhas Prodígio sobre a terra 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 Nós desejamos o retorno do teu reino Nós desejamos o retorno do teu reino Nós desejamos o retorno do teu reino Nós desejamos o retorno do teu filho Todos unidos Todos unidos Preparando o caminho do Messias Todos unidos Preparando o caminho para o reino Oh, 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 oh Todos unidos Todos unidos Preparando o caminho para o Messias Oh, 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 oh Todos unidos Preparando o caminho para o Rei Amém